Fora da política, não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Corro. Olá, este Fora da Política, não há salvação. Vai tratar do caso Marielle, que há cinco anos vem sendo investigado, vem deixando uma questão importantíssima no ar, que é, afinal de contas, não só quem matou, isso a gente já tem aí já há algum tempo um esclarecimento sobre quem foram os executores desse crime bárbaro, mas também quem foram os mandantes. E, de repente, no começo de um novo governo, nós temos, em pouco mais de cinco, seis meses, uma investigação que parece avançar mais do que tinha avançado em todo o período anterior, em todos os cinco anos que precederam agora as novas descobertas que aparecem no caso. E eu me refiro, claro, às descobertas decorrentes da delação premiada do Elcio Queiroz, que foi o motorista do carro no momento ali da execução da Marielle, um dos principais envolvidos nessa situação da execução. Mas o que mudou? O que aconteceu? Por que a Polícia Civil do Rio de Janeiro, mesmo o Ministério Público do Rio de Janeiro, não tinham avançado tanto quanto a Polícia Federal pareceu avançar agora? E mesmo a Polícia Federal, que já teve antes, nesse caso, participou de certas etapas dele, teve até aquela disputa de se o caso ficava na esfera estadual, se era federalizado, enfim, acabou, pelo menos durante um bom tempo, ficando na esfera estadual, até agora ter de novo a Polícia Federal atuando no caso, mas a Polícia Federal lá atrás também parece não ter conseguido descobrir nada de novo. A pergunta é, o que mudou? E para tentar entender essa questão, eu tenho aqui um convidado especialíssimo para tratar desse tema, que é o Bruno Paes Manso. O Bruno é jornalista, ele é também cientista político, com mestrado e doutorado pela USP, ele é pesquisador do NEVE, o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, onde, aliás, eu também trabalhei há muito tempo atrás, ainda quando estava fazendo a minha graduação, mas isso já são briscas eras, e o Bruno é também autor de trabalhos importantíssimos sobre essa questão relacionada ao crime no Brasil. Por exemplo, o livro, que rendeu também um ótimo podcast, que eu recomendo que as pessoas escutem, o República das Milícias, no qual, inclusive, ele tem ali um capítulo especificamente dedicado ao caso da Marielle. E também, junto com a Camila Dias, que já foi aqui a nossa convidada, já participou aqui dessa discussão, ele escreveu A Guerra, que é a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil. Os dois livros, tanto A Guerra como o República das Milícias, foram editados pela República... Pela República? Não. Pela editora Todavia. Estou aqui embaranado nesse começo de conversa. Bem, então, o Bruno é o nosso convidado, eu quero, primeiro de tudo, agradecer a ele por ter topado fazer essa conversa, quero dar as boas-vindas e começar com a pergunta que, justamente, aqui, digamos, guiou essa minha introdução. Bruno, o que mudou que fez com que uma investigação que parecia não avançar, de repente, tenha avançado tanto, de modo que, hoje, todo mundo acredita que parece que se está mais perto do que nunca de descobrir quem foram os mandantes desse crime? Por favor. Olá, Cláudio. Um prazer estar com você. Obrigado pelo convite e com os seus ouvintes aí. Eu acho que a principal mudança, primeiro, foi a retomada de uma vontade política de resolver o problema e de voltar a investigar e tentar responder quem matou e por quê. Houve, no começo, toda aquela comoção que a gente se lembra, cinco anos atrás, uma pressão da opinião pública muito forte, o caso repercutiu no mundo. No primeiro ano, houve avanços importantes, apesar de um primeiro semestre muito confuso, com falsos implicados e despistes da própria polícia no Rio de Janeiro, mas a gente chega ao final de 2019 com os autores, com os executores, o Rony Lessa e o Elcio Queiroz. A partir daí, se destampa também, ao mesmo tempo, um caldeirão que traz à tona uma história de dez anos do crime no Rio que a gente sabia muito pouco. E vem à tona o escritório do crime, vem à tona a relação dos bicheiros com a política, com as milícias, a relação da política com as milícias. Tudo isso começa a vir a partir dessas investigações do caso da Marielle. O Wilson Witzel sofre processo de impeachment, entra o Cláudio Castro e é reeleito governador com muita força. Nesse período, quando o Cláudio Castro retoma e assume o governo do Rio, ele já começa a deixar o caso, contribuir para que o caso fique em banho-maria, mudando delegados e a própria polícia passa a interferir mais nas investigações, fazendo com que as promotoras do GAECO, do Ministério Público, que estavam no caso, deixassem o caso e a coisa entra num período de banho-maria. O caso fica delegado como se não fosse mais tão urgente como parecia, passado o tempo, a comoção e tudo mais. Então, principalmente depois desses últimos dois anos, a coisa fica de lado. Quando o Lula ganha as eleições, o Flávio Dino assume o Ministério da Justiça, a Aniel é chamada para ser ministra do governo e a Polícia Federal passa a retomar as investigações, de fato, dá uma outra conotação política para a coisa. E um primeiro passo, e talvez um passo muito importante nessa entrada da Polícia Federal, é justamente a delação premiada do Elcio Queiroz, que é o motorista do carro, que assume e confessa o crime e passa a negociar uma delação premiada. cinco anos de espera, eles foram pronunciados, mas o tribunal, o júri ainda não foi marcado, então são cinco anos, a gente aguardando, inclusive, que o júri dos dois fosse feito, havia uma certa expectativa de que eles pudessem ser inocentados por parte deles, mas com a Polícia Federal mostrando as provas e colhendo novas provas, o Elcio passa a falar e se quebra um pacto de silêncio que é muito comum nessas máfias paramilitares e que é muito comum desde a história da ditadura militar, dos porões, do doicode, a gente viu quatrocentos e tantos mortos durante a ditadura militar, milhares de torturados e um pacto do silêncio entre as forças armadas muito forte, né? Esse pacto também se reproduz nos grupos de extermínio, nas milícias, essa questão de honra de não delatar é muito presente entre eles e isso é quebrado com o depoimento do Elcio Queiroz e passa a dar uma série de informações que a gente ainda não conhecia, né? E além de confirmar as investigações que a polícia vinha fazendo e os indícios que ela vinha levantando, o depoimento dele confirma todas essas apurações. Então, isso traz muita expectativa de que o caso avance, né? A partir desses fatos. Então, de fato, foi uma novidade importante e trouxe esperança para que o caso finalmente seja solucionado. Aliás, uma dúvida, né? Houve aquela tentativa por parte da Raquel Dodge, de federalizar o caso. O Ministério Público do Rio de Janeiro reclamou, quis manter o caso no âmbito estadual, inclusive depois teve uma adesão do STJ, no sentido de realmente manter o caso no âmbito estadual. Como é que a Polícia Federal conseguiu agora entrar nesse caso depois dessa decisão do STJ? A Polícia Federal não assumiu o caso, ela está atuando em parceria com o Ministério Público do Rio. E com a concordância dele. E com a concordância deles, né? E são brechas que permitem esse trabalho conjunto. Apesar da Polícia Federal não poder federalizar a investigação e da decisão do STJ, o Raul Jungmann na época percebeu uma brecha, assim como as instituições federais, a partir do momento em que houve uma tentativa de implicar falsos acusados na investigação do Rio de Janeiro. Eu não sei se você se recorda, nos primeiros seis meses surgiram dois suspeitos de serem os mandantes do crime. Um deles era um vereador do Rio, que é o Marcelo Siciliano, e outro, um miliciano, o Orlando Curicica, que foram acusados de serem os mandantes do crime. E, em determinado momento, o Orlando Curicica percebeu que o risco dele ser preso e ser embuchado, um termo, é uma gíria do submundo carioca, de que ele assumia a culpa de um crime que ele não cometeu e que faz parte do jogo de xadrez do submundo do crime. Tanto que existe até um verbo para isso, embuchar. Que é botar dentro do bucho, fazer o cara engolir aquele crime. Exatamente. Imagino que sim. Imagino que sim. A gente tem que descobrir as origens talvez do latim. A etimologia. A etimologia do termo. Mas aí ele decide falar e, a partir do momento que ele passa a prestar os depoimentos, apolhidos principalmente pelo Ministério Público, se descobre essa farsa e se consolida essa farsa. A Raquel Dodge fala, bom, a Polícia Federal vai investigar a investigação diante disso. E aí ela entra no caso e ela chega à conclusão de que o principal responsável por articular essa falsa informação dos culpados está ligada ao grupo do Domingos Brazão e do Chiquinho Brazão. Um deles foi deputado estadual do Rio, o irmão dele é deputado federal hoje, o Chiquinho é deputado federal e ele foi indicado como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e vinha sendo alvo de diversas operações e chegou, inclusive, a ficar um tempo preso. E o assessor, um ex-policial federal que era assessor do gabinete dele, foi a pessoa que conseguiu o depoimento de um miliciano que acusava esses dois falsamente. Então, a Raquel Dodge identificou a origem na denúncia de que seria o Domingos Brazão responsável por essa articulação. A partir daí, ele se tornou um dos suspeitos do caso. a investigação da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República trouxe informações relevantes que levantam suspeitas de possíveis autores. Agora, quando o caso voltou a entrar em Banho-Maria, Cláudio Castro assume o cargo e tudo mais, o presidente Lula ganha as eleições, Flávio Dino assume e coloca a Polícia Federal para fazer a parceria e trabalhar em parceria revisando as lacunas da investigação, tentando mergulhar em algumas hipóteses em parceria com o Ministério Público. Aliás, uma coisa que chama muita atenção nesse caso e com essas novas descobertas em particular, uma das coisas que o Elcio Queiroz diz na delação dele é que, digamos, o mensageiro que levou a demanda do cometimento do crime para o Ronilessa foi aquele de Milson Silva, o Macalé, que foi assassinado no meio da rua, enfim, em Bangu. E esse indivíduo, ao que consta, ele é um indivíduo que tinha ligações importantes com a família Brasão, o que, eu imagino, joga ainda mais, pelo menos nesse momento para quem está olhando de fora e não para quem está eventualmente com as outras partes da delação que ainda não vieram a público, enfim, joga ainda mais lenha na fogueira dessa suspeição caindo sobre os Brasão. E aí tem um ponto importante, que é essa execução de um notório miliciano no meio da rua, que também, segundo a delação, teria participado de uma tentativa anterior de assassinato da Marielle em 2017. Por que um caso como esse, assassinado de um sujeito no meio da rua, naquela situação, não foi investigado pela polícia do Rio? Por que essa polícia não investiga casos como esses de eliminação de indivíduos que estão nessa teia de crime? Porque imagino que se houvesse alguma investigação, talvez a gente também tivesse novidades por tabela para o próprio caso Marielle. São dúvidas incômodas, é difícil a gente fazer qualquer tipo de acusação, porque não existem provas para a gente falar e com todas as teorias da conspiração, qualquer coisa que a gente acabe indo por esse caminho, a gente acaba incentivando o que hoje é notório nas redes sociais, mas isso não nos impede de fazer algumas perguntas e lembrar de coisas que aconteceram que exigem respostas, me parecem que exigem respostas. Então, por exemplo, por que que não investigou esse caso? Acho uma boa pergunta. ao mesmo tempo, a gente tem uma acusação do envolvimento da polícia com esses grupos há muito tempo. A polícia civil do Rio é muito bem relacionada com o jogo do bicho desde os anos 60, é uma das máfias mais antigas do Brasil e mais poderosas. E no Rio de Janeiro teve um tipo de relação com as instituições diferentes, porque a partir dos anos 70 e 80, quando o Brasil e a América Latina e o mundo de uma forma geral começam a viver o problema das drogas em um outro patamar, com a exportação de cocaína, os cartéis de Cali e de Medellín, o Brasil se torna um corredor já naquele momento, a droga passa a ser uma commodity fundamental nesse mercado ilegal. E os traficantes que passam a vender a droga no varejo do Rio se tornam os grandes inimigos da cidade, os grandes inimigos das autoridades. Esse bode expiatório facilita com que a relação do jogo e da polícia se mantenha, porque eles estão juntos na luta e na guerra, na guerra, incursões nas favelas, mortes, tudo isso que a gente conhece das operações no Rio, eles são parceiros nessa luta contra o grande inimigo que causa o maior medo na cidade. Então, essa relação se manteve ao longo de décadas e veio descambar, teve grupos de extermínio na Baixada Fluminense, teve esquadrões da morte nos anos 60 e teve também as milícias que passaram a se transformar em uma das gangues principais do Estado, junto com os jogos, com os caça-íteis que estão espalhados no território, se tornando um outro modelo de negócio em sociedade com a polícia. Então, essa relação da polícia sempre existiu. E quando o Orlando Curicica percebe que vai ser embuchado e começa a falar, é justamente essa cena que ele traz à tona. E ele fala, pelo menos no depoimento, difícil conseguir provas, mas faz parte da história que ele conta, que, por exemplo, o Escritório do Crime, que era um grupo formado pelo Adriano Magalhães da Nóbrega, que veio do BOP, e era aquela figura que foi defendida pela família Bolsonaro, que tinha parentes no escritório do Flávio e tudo mais, montou um escritório para matar a soldo dos bicheiros. E, durante dez anos, ele matou impunimento, se tornou um dos criminosos mais poderosos e influentes do Rio de Janeiro, sem que a DH, a Divisão de Homicídios do Rio, descobrisse ou chegasse ao nome dele. Ele nunca tinha sido réu em algum processo. era notório que era ele. Era todo mundo sabia no submundo da existência disso e da relevância dele, mas isso nunca levou a nenhum tipo de condenação, de fato. E aí, o Orlando Piricica diz que esses grupos pagavam uma propina para os investigadores e que, por isso, eles nunca descobriam. Será que é isso? Será que essa influência ainda continua? É uma pergunta incômoda que esse caso nos faz perguntar. Será que tudo isso que existia antes da Marielle foi falado, que a gente descobriu durante as investigações, com a fragilização política das instituições do Rio, com um governador frágil, muito frágil, com as polícias mandando hoje... Naquela época o pesão, você está pensando, né? Eu estou pensando no pesão, mas aí pensando já no Cláudio Castro, né? Agora, pensando agora no Cláudio Castro, na continuidade, onde ele acabou até com a Secretaria de Segurança. Você tem hoje secretarias das Polícias Civis e Secretaria da Polícia Militar, que comandam e são... Tem uma... As duas instituições têm uma força muito grande. Então, essa fragilização da institucionalidade do Rio, ao mesmo tempo, o fortalecimento da corporação faz com que os vícios antigos permaneçam? Eu acho que é uma pergunta incômoda e necessária e que me parece está quicando aí. É difícil falar sim, mas é suspeito, né? Um testemunho importante ser assassinado e não acontecer nada e só agora a gente vem saber porque a Polícia Federal entrou no caso. Aliás, uma coisa que você levanta no livro da República das Milícias sobre esse caso é por que justamente naquele momento que estava, acho que, todo mundo querendo submergir, né? quando você tem intervenção federal no Rio de Janeiro e aí, consequentemente, você tem os olhos do país voltados para o que acontece ali, particularmente na área de segurança, você tem o assassinato da Marielle. Embora, lembrando que, como já houve aquela tentativa em 2017, mal sucedida de fazer esse assassinato, já era uma coisa que estava planejada antes mesmo de se saber que haveria intervenção. Mas, a gente podia imaginar bem, mas aí se faz um recultado, se deixa para outro momento, não obstante, aconteceu, né? O que que explica, digamos, essa ação que pode parecer até imprudente por parte do crime organizado, das milícias em particular, para promover o assassinato da Marielle naquele momento? É, eu, para mim, foi estranho, né? Porque a gente sabe, enfim, a gente acompanha essas cenas todas, tal, que o crime é muito estratégico e busca, de alguma forma, submergir e atuar nas sombras, né? Porque ele ganha mais dinheiro quando ele chama menos atenção e pode atuar sem que as instituições, a opinião pública, estejam cobrando punições, tudo mais. Isso, historicamente, acontece no Rio, em época, desde a época Eco 92, quando se temia que os traficantes fossem fazer algum tipo de ação, até passando pelas Copas, Olimpíadas e tudo mais, e outros eventos que aconteram, papas e tudo mais, nesses momentos, o tráfico, pelo menos, eles recuavam porque sabiam que era o momento que estava todo mundo voltado para o Rio de Janeiro, olhando para o Rio de Janeiro. Então, era momento estratégico de ficar quieto, deixar as coisas acontecerem para que eles não fossem reprimidos ou para que as instituições não se voltassem contra eles. Isso fazia parte da cultura do crime no Rio. Quando vem a intervenção federal em fevereiro, é um momento histórico importante. O governo federal assume a segurança pública, as forças armadas vão para o Rio de Janeiro, se fala da Secretaria de Segurança e os militares vão retomar o controle, toda a imprensa passa a prestar atenção naquilo, Michel Temer tentando, de alguma maneira, usar aquela como uma das últimas cartadas para se fortalecer no ano eleitoral e mesmo assim os caras matam a Marielle. Me pareceu, eu lembro na época, a minha sensação é algo muito, é um sinal falando, olha, quem manda aqui é a gente, não interessa que vocês estejam aqui, a gente manda aqui no Rio e estou pouco me lixando que todas as instituições estão voltadas para a gente, porque quem manda aqui é a gente. Claro que agora com essas informações novas, que as tentativas já vinham antes da intervenção e de fato a intervenção foi algo meio tirado da cartola, não foi premeditado, não teve muitos meses de planejamento, foi algo no calor dos acontecimentos, teve muito pouco tempo para planejar a intervenção federal, inclusive, foi uma mistura de marketing com decisão política, tomada em pouco tempo, então não se sabia que haveria uma intervenção federal naquela época, então já mistura um pouco o contexto e a intervenção, apesar de ser importante para o contexto da decisão, bom, eu passo mesmo na intervenção, ela deixa de ser uma das eventuais causas da motivação ao que parece do Rony Lessa e do mandante do crime, do possível mandante do crime, porque foi tomada antes, então isso já são informações que faz a gente tentar pensar no quebra-cabeça de uma outra forma. Mas também não foi impeditivo, isso é que chama atenção. Exatamente, impeditivo não foi, isso a gente pode fazer, não vai ter problema, a gente está respaldado, a gente se sente respaldado para fazer esse crime, então talvez porque o político que fizesse o pedido tivesse um respaldo, o grupo político tinha um respaldo a ponto deles se sentirem intocáveis, talvez, aí já são outras hipóteses que a gente começa a trabalhar. Aliás, uma das coisas que você mencionou quando você começou a falar, para dar resposta àquela minha primeira pergunta, foi essa situação da gente ter as promotoras que estavam no caso saindo do caso. E eu lembro disso que foi uma coisa que chamou muita atenção. O que que explica isso? Porque a gente está falando do Ministério Público e duas promotoras que pareciam estar realmente dispostas a fazer avançar, de repente elas se retiram e não dão nenhuma explicação muito clara de por que fizeram aquilo. Qual é o significado disso nesse crime? Ou talvez a gente possa até pensar um pouco mais amplamente a partir desse caso, nesse tipo de crime? Olha, pelas conversas que eu tive depois da saída delas, a minha impressão é que elas saíram a partir do momento que a polícia começou a tomar algumas iniciativas de investigação sem consultá-las e trocando, botando os pés pelas mãos. houve o depoimento tomado da esposa do Adriano Magalhães da Nóbrega, que deu um depoimento implicando um bicheiro importante na cena do Rio hoje, inclusive, é uma figura muito importante, que é o Eduardo Belo, que, aliás, tem aparecido algumas matérias que ele era o patrão direto do Macalé. você vê que tem uma complexidade muito grande nesse momento. Nem os brasão, no caso, esse Belo. Esse seria mais diretamente patrão do Macalé. E aí parecia que a minha impressão dessas apurações é que estavam tentando empurrar novamente uma falsa, um falso caminho e elas perceberam esse atropelo e, ao mesmo tempo, já havia muitos anos, quer dizer, muito tempo de apuração e desgaste emocional e de ameaças, um caso muito difícil e elas acabaram saindo. Então, você já tinha uma fragilização das investigações, o compromisso já não era o mesmo, estava seguindo um outro caminho e você acaba, sua vida acaba girando em torno disso, chega um momento e você fala, bom, eu vou até aqui, eu não vou comprar briga com o mundo inteiro e me queimar nessa história. E correr risco, imagina também. E correr risco de vida, tal, por nada, jogando contra as próprias instituições. a minha avaliação das conversas e da apuração que eu tentei fazer foi essa. É sempre, você sabe, né, Cláudio, é sempre muito, a gente fica aqui tentando entender o que está acontecendo, né, e sempre muito com informações limitadas, né, a gente às vezes recebe informação pela metade e vai tentando juntar as peças, então, fica sempre o receio, talvez, da gente interpretar uma fala de uma forma equivocada, mas, assim, tentando, tentando te falar a minha impressão, a minha leitura das apurações que eu fiz foi um pouco por aí. Quer dizer, que elas, na realidade, perceberam que estariam dando murro em ponta de faca a partir de passos da investigação que indicavam que a investigação estava forçando um pouco a barra para outros caminhos que elas achavam equivocados. Agora, uma outra coisa, para entender um pouco esse contexto e esse mundo das milícias que ficou claro que está diretamente vinculado a isso. Você até falou há pouco que o Rio hoje não tem a Secretaria de Segurança, tem duas secretarias, uma da Polícia Civil e uma da Polícia Militar. Quando a gente olha todas as histórias envolvendo milicianos, a gente vê que parece que o grosso deles, pelo menos, é gente oriundo das polícias militares, até dos bombeiros, às vezes, até esse sujeito que foi preso agora, o Suel, é um indivíduo que veio dos bombeiros, mas que são, no Brasil, bombeiros militares, é uma corporação ligada à própria Polícia Militar. E a Polícia Civil parece que, pelo menos, na ponta das milícias, parece ter muita pouca ação, mas ela tem tido uma utilidade grande para não investigar, por exemplo, para acobertar, para dar guarida. Qual é o papel, afinal de contas, que essas duas corporações policiais têm nesse mundo das milícias? Olha, a Polícia Civil, historicamente, está muito mais bem relacionada com o jogo do bicho. A conexão das máfias com as instituições no Rio começam via Polícia Civil, até por aqueles, porque você tem a reforma da polícia durante a ditadura militar, que deixa de ser Força Pública e Guarda Civil para virar Polícia Militar, que a Polícia Militar ficava restrita aos prédios públicos antes, e a partir dos anos 60, 70, com o crescimento das cidades, a Polícia Militar vira uma instituição de patrulhamento territorial e urbano. Antes da Polícia Militar, com as cidades muito mais restritas, o Rio de Janeiro em especial, uma capital federal, com todas aquelas questões políticas, que levam a suicídios de Getúlio, riscos de golpes e comunismo meio assombrando, tudo isso, você tinha uma Polícia Civil com importância política e que dependia de informações dos apontadores do Jogo do Bicho sobre os territórios, Baixada Fluminense, Madureira, Zona Norte e Subúrbios e tudo mais, porque você não tinha essa presença ainda e você não tinha essa configuração das cidades, essa configuração territorial das cidades que vai acontecer só com o crescimento desordenado, tanto em São Paulo como no Rio e outras cidades e a chegada da Polícia Militar que se torna um tipo de policiamento mais territorial mandado para os bairros perigosos, nessas operações que a gente passa a conhecer depois dos anos 70 principalmente. então você tem essa relação já antiga da Polícia Civil com o jogo e com a máfia. Só para ficar claro, os apontadores do Jogo do Bicho eram meio que vigilantes da Polícia Civil? Eram os X9, eram os X9, os olheiros, os informantes, o cara que ao mesmo tempo ele podia ter uma atividade ilegal, mas passava informação sobre submundo, tinha uma ligação com o policial, ao mesmo tempo o patrão dele ajudava a pagar o salário da polícia e pagava benfeitorias para as delegacias. O Hélio Luz no podcast conta um pouco disso, dessa história da polícia. E aí você vai inclusive tendo todas essas trans, você tem a ditadura militar, a relação também dos militares com esses policiais e com esses bicheiros, quando você tem a redemocratização, esse grupo da linhadura dos porões, eles passam muitos deles a atuarem em parceria com o jogo do bicho, com o Anísio, com o próprio Castor de Andrade, grupos de extermínio na Baixada Fluminense, recebendo salários e dinheiro para fazer o extermínio na defesa dos comércios, você tem umas outras configurações. a partir dos anos 2000, principalmente de Rio das Pedras e de Campo Grande e Santa Cruz, começa a surgir um novo modelo de negócio nessa cena criminal que já era histórica, mas se descobre uma nova forma de ganhar dinheiro que é a partir do controle territorial dos bairros. e o próprio Ali Luiz fala isso também é a revolta dos praças. Eles percebem que os oficiais e que os seus chefes ganham dinheiro com empresa de segurança e tudo mais e, ao mesmo tempo, eles percebem que tem um poder territorial muito grande. Mediar negociações de vans, por exemplo, transporte clandestino era um negócio importante, venda de segurança nos pequenos comércios para a população, gatunete, começa a surgir um mercado territorial que eles percebem. Então, os praças e os policiais militares têm esse perfil territorial de atuar num território. Então, as milícias se tornam esse modelo de negócio vinculado ao território com um discurso que, a partir do controle territorial, a gente evita a expansão dos traficantes para essa região que a gente está controlando. Surge, principalmente, na Zona Oeste, porque a Zona Oeste é uma região nova onde o tráfico não tinha o poder que tinha se comparado à Zona Norte, à Zona Sul e ao centro do Rio, aos morros do Rio e o varejo do Rio, eles estão próximos do mercado consumidor de classe média. É misturado. Então, a Zona Norte, Central e Sul eram onde o tráfico tinha uma força maior. E aí, a Zona Oeste percebendo que poderia ser o novo mercado, os policiais começam a exercer o controle e falam, não, aqui não chega tráfico. A gente vai controlar o território, vai fazer um modelo aqui, a gente vai arrecadar de vocês, de comerciantes, vai vender gatunete, vai vender luz, vai vender gás, vai organizar o transporte clandestino, vai fazer um, vai ser o coordenador dos negócios e do mercado das comunidades aqui e vamos ganhar dinheiro e se sustentar com isso. E a coisa pega, é um modelo de negócio bem sucedido que se espalha. E até elogiado pelo Bolsonaro, quando você fala o tráfico não entra aqui, de certa maneira, ele diz, olha, está garantido a segurança da comunidade. Não só pelo Bolsonaro, inclusive no começo, no primeiro ano, nos primeiros anos, 2004, 2005, em Rio das Pedras, era uma referência de, olha, alguma coisa diferente está acontecendo aqui, seria a sociedade civil se articulando para proibir a chegada do tráfico, existem estudos sobre isso e existe uma dúvida, bom, será que são autodefesas comunitárias, como se chegou a se falar, no México tinha coisa parecida, será que as comunidades estão se organizando para evitar que o tráfico chegue? O César Maia, ele chama o Nadinho do Rio das Pedras para ser administrador regional, o Nadinho do Rio das Pedras, o miliciano do Rio das Pedras vai trabalhar na prefeitura, ele sai porque percebe que tem muito menos poder na prefeitura do que ele tinha como miliciano, ele deixa logo, o próprio Eduardo Paes, e é curioso que o César Maia, ele vai ser depois candidato a vice-governador da chapa do Marcelo Freixo, e na eleição anterior ele já tinha apoiado o Marcelo Freixo, ele falou, bom, mas você em algum momento defendeu as ministérias, ele falou, sim, eu estava errado e o Freixo está certo, por isso que eu apoio ele e por isso que eu dou o braço a torcer, porque naquela época eu não imaginava que a Danício ele estava certo, ele estava letando e ele que estava certo eu estava errado, então as coisas vão acontecendo, você está tentando entender o que de fato está acontecendo, mas quando você vê já foi, quando você vê as coisas acontecem muito rápido, e em 10 anos o Rio de Janeiro estava tomado a partir desse modelo de negócio bem sucedido. Agora, até que ponto essa característica da polícia, da polícia militar aqui eu estou pensando, como uma força tão violenta, a gente viu agora nessa semana o que aconteceu no Guarujá, a gente viu aquela operação de vingança ali contra a população local em função de ter havido lá o assassinato de um policial militar por criminosos que também ocupavam aquele local, mas pelo jeito sobrou para todo mundo, até para o cachorro, teve história até de cachorro levando tiro nessa história. E no Rio de Janeiro, tem uma das polícias mais violentas do país, essas operações que ocorrem em Votemê, o Jacarezinho e outras mostram isso, até que ponto essa característica da polícia militar como uma corporação que abusa da violência, comete uma violência ilegal com frequência, não é esse ou aquele caso, mas é uma coisa que se repete e parece um padrão até nacional, talvez mais forte em alguns lugares, em outros no Rio, por exemplo, muito forte, isso facilitou que membros dessa polícia se tornassem milicianos, que eu estou imaginando, se é uma polícia talvez mais contida, uma polícia que opera mais dentro da legalidade, será que esse deslizamento para uma máfia como essa das milícias teria ocorrido da mesma maneira? Você acha que essas coisas estão relacionadas ou é uma elucubração minha sem muito sentido? Não, eu acho que estão relacionadas, eu acho que a violência policial isso é também é um capítulo do podcast, que eu acho que é um delegado do Rio, o Vinícius Jorge, que fala que a violência é a irmã se a mesa da corrupção. A partir do momento isso vem desde também historicamente é muito possível identificar uma série de diversos momentos na história das cidades e da segurança pública em que os grupos de extermínio eles a partir do momento que recebem carta branca para matar eles passam a ter uma vantagem comparativa em relação às outras facções e às outras gangues muito grande e eles passam a ficar rico com esse poder que eles têm no mercado ilegal. Isso aconteceu com o Fleury no Esquadrão da Morte de São Paulo, aconteceu com o Esquadrão da Morte do Rio, com a Scuderia Lecote, aconteceu e acontece sempre. A partir do momento que você recebe o aval para matar você passa a aproveitar e tentar ganhar dinheiro com isso. E no Rio de Janeiro esse negócio já vinha há muito tempo dando muito lucro. O Rio de Janeiro o modelo da segurança pública lá é muito focado em operações policiais grandiosas, entradas em favelas que de alguma forma é uma espécie de teatro macabro que mostra para a opinião pública que a polícia está trabalhando, que você está controlando as favelas, está defendendo a classe média, está defendendo a parte urbanizada, trabalhando com todos esses estigmas e todos esses medos. Mas os policiais aproveitam esse teatro e esse modelo de operação para muitas vezes ganhar com o espólio de guerra que é outra palavra que faz parte do vocabulário do submundo do Rio de Janeiro que eu como polícia falando, caramba, todo mundo conhece e sabe e fala espólio de guerra aqui com uma naturalidade porque o espólio de guerra é o seguinte, você faz uma operação, pega as armas e a droga e com essas armas e essas drogas aprendidas, não oficialmente, mas informalmente aprendidas, você pode desde negociar com a facção rival até vender no mercado paralelo ou usar para si próprio, para os seus próprios interesses criminais, e ao mesmo tempo você consegue chantagear traficantes, você passa a ter toda uma possibilidade de lucros e de arregos para você lucrar, são os mineiros, que também é outro vocabulário interessante do Rio de Janeiro, os mineiros, que eu achava, eu ficava, bom, será, o que tem a ver Minas com isso? Ficava com essa dúvida, mas mineiro está ligado à mineração, você identifica a pepita de ouro no meio da lama lá, quem é o potencial? É o garimpo, você está garimpando e identifica aquele potencial de extorsão, de você poder extorquir e pedir dinheiro, pode ser um traficante, você prende um traficante e daí você pede o dinheiro e tal, e você começa a produzir uma série de modelos de negócios para enriquecer a partir das operações policiais, então assim, você começa a perder o controle das polícias, então a violência policial acaba sendo a semente das milícias, porque a violência policial significa descontrole das polícias, você tem uma perda do controle por parte dos governos e das instituições e esses grupos passam a ter o seu próprio foco, seu próprio foco e quase sempre voltado a negócios, negócios na cena do crime, então é outra coisa dessas conversas no Rio que eu achei sempre muito instigante, o Rio de Janeiro, as pessoas lá são muito ao mesmo tempo muito compromissadas, você tem toda essa confusão, mas você tem um compromisso e uma luta muito forte, pessoas refletindo sobre tudo isso, e o Hélio Luiz e o Vinícius Jorge, que são meio da mesma origem, eles falavam justamente isso, olha, às vezes é melhor você ter uma polícia menor e controlada do que uma polícia grande e descontrolada, então você faz as operações policiais e você faz, quer dizer, você faz a intervenção e contrata um monte de policial e compra um monte de equipamento, investe um bilhão nessas polícias, tem mais gente e mais equipamento para você fazer a segurança pública, mas do que adianta você fazer isso se essas polícias atuam no crime e fazem parte da criminalidade, você acaba, ironicamente, se essa polícia é descontrolada, você investe no crime quando você tem uma polícia descontrolada, então o controle da polícia é fundamental nesse processo, você tem um governo capaz de controlar e a violência policial que é a irmã se amesa da corrupção acaba sendo a semente das milícias, não só no Rio, mas como em outros lugares do Brasil. Quer dizer, a gente pode dizer que uma polícia excessivamente violenta ela é meio que embrião de milícia, dá para afirmar isso de certa forma? Eu acho que sim. Ou incubadora, talvez, né? É, é um sintoma, porque é um sintoma do descontrole por parte dos governos das corporações e quando você tem corporações descontroladas, elas passam a buscar o quê? Qual é o objetivo principal? Não é eliminar o mundo dos bandidos, eles também estão agindo fora da lei, eles querem ficar ricos e poderosos e ter mais influência, então você acaba estimulando a formação de poderes paralelos, né? De tiranos armados que passam a enriquecer e ter mais poder. Você veja, nos últimos quatro anos o Brasil teve mais de seis mil homicídios feitos pela polícia no Brasil inteiro. A Bahia, hoje, tem mais homicídios cometidos pela polícia do que o Rio de Janeiro. A Bahia, historicamente, vem se formando uma das polícias mais violentas, é uma polícia completamente descontrolada, completamente ameaçada pelo drama das milícias. Da mesma forma, o Amapá, ele tem cerca de dezessete, dezoito homicídios por cem mil habitantes só praticados pela polícia. Para ter uma ideia da dimensão disso, os homicídios no estado de São Paulo são oito por cem mil habitantes, ou seja, só a polícia do Amapá mata proporcionalmente mais do que o dobro de todos os moradores de São Paulo, incluindo a polícia, né? Então, são situações que passam a acontecer em diversos estados do Brasil. E a gente, voltando a falar de São Paulo, São Paulo, que tem uma polícia historicamente violenta, depois do uso das câmeras da redução da violência em 2022, São Paulo era a terceira polícia menos violenta do Brasil proporcionalmente. Isso não significa que a polícia de São Paulo não seja violenta, a gente viu o caso do Guarujá agora, que tem problemas sérios de controle de violência. Inclusive com gente não usando câmera, né? Com gente não usando câmera. Ou seja, não significa que não tem problema na polícia de São Paulo, mas significa que 24 polícias do Brasil tem mais hoje problemas do que a de São Paulo, de descontrole e tudo mais. Então isso é um problema sério de falta de controle das polícias em todo o Brasil. Agora, pensando nisso, por que então que a milícia parece às vezes um fenômeno tão circunscrito ao Rio de Janeiro? A gente não ouve muito falar em milícias em outros lugares. Recentemente apareceu um caso em São Paulo que aparecia um comecinho disso ali na região central da cidade. A gente teve aí noticiado por vários canais de televisão e tudo mais, por exemplo, um arrastão que ocorreu aparentemente moradores de rua, gente ali da Cracolândia que invadiu, por exemplo, uma farmácia, uma outra loja e pegou um monte de coisa e saiu. E depois se descobriu que havia ali um guarda civil metropolitano que operava ali em um dos batalhões e que estava de alguma forma coagindo os comerciantes locais ou a pagarem algum tipo de taxa de proteção ou a permitir que esse tipo de coisa acontecesse se não incentivar. Mas, ainda assim, a gente não costuma olhar para a situação, vamos dizer, paulista e falar aqui tem milícia também. Parece uma coisa muito, e mesmo em outros estados, parece uma coisa muito do Rio de Janeiro. O que ajuda a entender esse tipo de situação? Eu acho que, primeiro, o Rio de Janeiro está sempre nos holofotes, que tem imprensa, Rede Globo, o fato historicamente desperto interesse do Brasil, faz parte da alma nacional do Rio de Janeiro. O que acontece no Rio de Janeiro meio que acontece no Brasil de alguma forma. Ele é muito importante culturalmente para o Brasil. Acho que tem esse aspecto. Um. Outro é a própria configuração do crime lá e das milícias no Rio, que chama muita atenção e a própria configuração do crime de uma forma geral. O Rio de Janeiro, quando o tráfico de drogas começa a chegar na cidade, começa a chegar e o Brasil vira esse corredor que a gente estava comentando, ele passa a construir, a partir do Comando Vermelho, a venda varejista de drogas a partir do controle territorial das comunidades. A pessoa que quer comprar drogas no Rio, ela vai comprar numa biqueira, a biqueira é uma gíria paulista, numa boca de fumo na comunidade, porque fica próxima dos mercados, faz parte do hábito de consumo lá, comprar a droga no varejo nas comunidades. E para você ter esse comércio, você precisava ter um controle territorial armado desses lugares. Ao mesmo tempo, tinha o Comando Vermelho, centralizando o capital e fazendo essa gestão dos territórios, desde sempre, desde que surgiu, o rival do Terceiro Comando na época, que passou a competir e disputar territórios e mercados no meio do centro da cidade, no meio do cartão postal e no meio de todas as nossas vistas ao longo dos anos 80 e 90. Chegam os fuzis nos anos 90 e a gente começa a ver tiroteios de balas traçantes à noite, assim passado no Jornal Nacional e a gente fala gente, como assim? O que é isso? É uma guerra no meio da cidade, tudo isso causando muito medo. E aí, até por causa desse medo, as milícias surgem também como um governo territorial e aí o Rio de Janeiro passa a ser territorialmente controlado por esses grupos armados. Ela seguiu o padrão que o tráfico já tinha adotado. O tráfico já tinha adotado e aí, tanto que no Rio é uma metáfora que alguns cariocas e fluminenses usaram para mim, mas que eu achei interessante mesmo, porque na época eu estava assistindo a série Game of Thrones, que é um Game of Thrones, você tem o dono do Morro Amarelo, o dono do Morro Verde, o dono do Morro Vermelho, o dono do Morro Azul. Inclusive, tem um war que eles vendem no Rio de Janeiro. Os exércitos são facções, tem na internet, não sei se você consegue achar. Um war local. Um war rio. Um war rio. E aí, é como se você estivesse numa fase pré-republicana, onde a república não tinha força suficiente para estabelecer o Estado de direito em todos os territórios e garantir o direito dos cidadãos iguais a todos, quem controla e quem define a lei nesses territórios são os reis, os donos dos morros que ficam numa disputa entre eles, como se fosse uma fase pré-republicana. E tudo isso é muito vistoso, tem histórias inacreditáveis e tem abusos inacreditáveis e tem personagens incríveis, esses donos de morro. e aí a polícia também dialoga muito com a imprensa para mostrar que está trabalhando, então fala, então vamos prender agora o eco, é o grande inimigo da cidade, então eles prendem o eco, parece que tudo vai se resolver, mas é uma forma de continuar mais ou menos no mesmo estágio de coisas. E essa configuração dá uma, dá uma, a ideia e representa uma crise republicana muito grave e muito evidente. É diferente em outros estados como tem começado a acontecer, Ceará, Bahia, Mato Grosso, Sul, Amazonas, onde a polícia começa a entrar nesses negócios criminais, mas não necessariamente com essa presença territorial necessária como existe no Rio, mas articulando e virando uma espécie de gestora do mercado criminal e das atividades criminais nesses lugares. Então, tem policiais atuando no roubo de carro, você tem policiais atuando no mercado de drogas, não necessariamente com essa presença territorial, com esses reis do lugar, buscando agir no submundo sem que a coisa venha à tona, mas com uma força cada vez mais importante nessas cenas. Então, daria para dizer que o assassinato da Marielle e do Anderson provavelmente não poderia ter acontecido em outro lugar que não no Rio de Janeiro, imaginando lideranças, digamos, de posição política, ideológica, parecida com a Marielle em outros estados. Será que isso poderia ter acontecido? Eu acho que poderia até acontecer em outro lugar, e eu digo até pensando em algumas características dos homicídios de mando e na pistolagem no Nordeste Brasileiro, por exemplo, onde crimes políticos sempre foram muito presentes. Crime ligado à terra, crime ligado a território, crime ligado a disputas vinculadas a latifúndios. A pistolagem e o coronelismo de alguma forma sempre fez parte da cultura rural do Brasil. Isso que eu ia falar, é rural, não é urbano, né? Não, era rural, era mais rural. Os homicídios urbanos estavam muito ligados aos negócios, aos grandes negócios, principalmente vinculados ao tráfico de drogas e a essas disputas territoriais. Com as milícias parece chegar um novo tipo de coronelismo, um novo tipo de institucionalidade do crime. talvez mais próxima com o nosso feudalismo rural, com essa república fragilizada, com essa institucionalidade quase que retrocede no tempo e que essa modernidade que fica meio em xeque com essas figuras. Então, talvez volte ao que era o passado. o Paulo Arantes, o Gabriel Feltran, eles têm usado essa imagem do cangaço e têm retomado essa ideia das volantes e do cangaço para pensar a cena do rio. Eu acho interessante porque, de alguma forma, você tinha um grupo percebendo a fragilidade institucional, o cangaço, por exemplo, você tinha o coronelismo, os filhos de pessoas que eram muitas vezes mortas por coronéis ou por pessoas contratadas, eu esqueci o termo que eles usavam. Jagunço? Os jagunços dos coronéis que trabalhavam nos coronéis. O pai do Lampião, por exemplo, foi assassinado numa disputa de terra e o Lampião vai em busca de vingança de um desses jagunços que matou o pai e seguiam vários cangaceiros que têm essa história. Então, eles passam a articular um sentido de vida, um propósito para o crime para falar, olha, eu não abaixo a cabeça para os coronéis. A gente, eu não sei, independente de quem manda, eu vou para a guerra, eu não vou abaixar a cabeça para esses caras e eu não acredito nesse sistema e vou bater de frente com o sistema. Que é muito o discurso que passa a ser das facções, é curioso, que assim, eu não aceito o sistema, eu vou bater de frente com esse sistema, eles querem nos matar, nos prender nas prisões superlotadas, sem direito nenhum, ou nos exterminar nas periferias, não, vamos nos articular e vamos bater de frente com o sistema sem nenhum projeto político, nem o cangaceiro, nem os faccionados, tem projetos políticos de um mundo diferente como teriam, no caso, os comunistas, os socialistas ou os socialdemocratas, que sejam... Os anarquistas, talvez. Os anarquistas, não tem nenhum mundo novo a ser construído, você tem uma guerra que dá sentido à sua ação e uma questão quase de honra, bom, é para ver quem é o mais forte, a gente também não tem apego à vida, a gente prefere morrer do que abaixar a cabeça para vocês. Então, você tem uma retomada de certas configurações do nosso feudalismo, pré-republicano, assim, nos tempos atuais. Tem um sentido, vai, se não é político no sentido pleno, de construir uma nova estrutura, mas ele é ideológico, sem dúvida, sem dúvida. E até por isso que muitas vezes eu acho interessante também pensar na religião e pensar nessa história urbana nossa recente. É uma pergunta lá que a gente faz muito no Neve, faz parte de uma linha de pesquisa, que é por que as pessoas obedecem discutindo legitimidade e discutindo construção de autoridade. por que as pessoas obedecem a autoridade? É só pela ameaça de violência? É só pela legislação? É só pelo sistema de justiça? É por essas medidas de suas horas que as pessoas vão obedecer por medo de desrespeitar a lei? Ou existem outras razões de produção de obediência? E aí, o PCC e a igreja, de alguma forma, eles constroem um outro sentido para a vida e constroem e criam e produzem autocontrole a partir do momento que oferecem propósitos de vida para as pessoas. Então, o PCC fala, bom, gente, não vamos morrer sendo humilhados. Eu prefiro viver até os 25 anos ou ser preso, correr o risco de ser preso, do que ser humilhado até os 80 anos, ganhando um salário de miséria e sendo esculachado pela polícia todo dia. Eu morro que nem homem, mas eu morro de cabeça erguida. Vamos nos organizar, vamos bater de frente com o sistema e o nosso propósito é o crime fortalece o crime e o nosso inimigo é o sistema. Da mesma forma, você tem um discurso de produção de propósito nas igrejas evangélicas, vamos estar junto com Cristo, vamos nos salvar na eternidade, fazemos parte de uma mesma aliança, obedecemos as mesmas regras, acreditamos nas mesmas coisas e criamos uma irmandade de autoajuda e de apoio com o espírito moderno que sabe, inclusive, lidar com o mercado, consome, valoriza o dinheiro, ao mesmo tempo não vai roubar ninguém, tem um certo autocontrole aqui e tal, você vai produzindo obediência a partir de outras instituições e não só pela ameaça, óbvio que o PCC pune e tem toda uma articulação e uma montagem de institucionalidade para punir aqueles que desobedecem e tal, mas principalmente a partir da produção de propósito e de sentido e de significado para vidas vazias nas cidades, para vidas que não têm sentido, que estão padadas à humilhação, ao fracasso, né? Então você precisa, se você ameaça o cara de prender, eu vou te prender, eu vou dar uma pena à dura, beleza, eu não me importo, desde que eu mostre para você que a gente também deve ser respeitado, existe uma hombridade aqui, isso sempre pensando em masculinidades, né? É uma coisa muito masculina, né? Você não vai me fazer baixar a cabeça, eu faço a minha vida do jeito que eu quero, né? E aí você começa a produzir uma série de caminhos, né? Com discursos e símbolos, tal, que faz com que as pessoas sigam essas fileiras, né? É um código de honra, né? Um código de honra e uma produção de um sentido mesmo, né? Sim, sim. Isso, de um sentido, o cara é celebrado na música, na cultura, ao mesmo tempo ele é valorizado, e aí ele é valorizado porque ele começa a ganhar dinheiro e começa a emprestar dinheiro pro cara da padaria e começa a ter o seu próprio negócio e as adegas, o posto de gasolina e aí ele já entra no mercado formal, ele começa a fazer parte do mercado, ao mesmo tempo é valorizado pela igreja porque valoriza quem tem dinheiro, porque você ter dinheiro é um significado de que você é abençoado e aí você começa a ter todo um vocabulário e uma simbologia ligada a esse mercado de consumo que os torna bem-sucedidos, né? Que eles conseguem fazer parte e se integrar a partir desses caminhos, né? E assumem o poder no Brasil. Quando a gente menos esperava essa nova cultura, essa nova cultura empreendedorística, de mercado, ao mesmo tempo anti-estado de direito, anti-nova república, anti-social democracia, que estado que nada, vocês querem o estado porque vocês são comunistas, a gente precisa empreender, o estado só atrapalha, as leis atrapalham, os direitos humanos atrapalham, você vai criando um novo projeto de futuro, né? Que passa a ser apoiado politicamente por uma fatia importante da população. Então, eles começam a criar um modelo de futuro ao mesmo tempo, né? É interessante. Ou um modelo de presente, né? De presente, é, porque... Exatamente. Porque assim o mundo acaba, né? Exato. Agora, isso que você está falando faz muito sentido para a milícia, né? Que chegou ao governo federal, digamos assim. Faz sentido também para o outro lado, para aqueles que foram os adversários, pelo menos iniciais, da milícia? Faz, faz. O tráfico no morro? Faz. Eu acho que o tráfico no morro, ele... É... Do Rio... Claro que são realidades distintas, né? Mas o tráfico no morro já começou a se associar com as milícias e tem um discurso neopentecostal, né? Você tem o complexo de Israel no Rio de Janeiro, por exemplo. E uma discussão que os inimigos são o comando vermelho. O tráfico não é necessariamente mais o inimigo, desde que eles tenham uma interpretação de mundo que os coloquem como parceiros do bem, né? Do lado do bem na batalha espiritual que existe nesse mundo, né? E ao mesmo tempo aqui em São Paulo você tem esse dinheiro entrando na economia formal, esse dinheiro sendo fundamental para uma série de atividades hoje em São Paulo. Você veja, isso faz parte do livro novo um pouco, essa discussão. Você tem parte do transporte público dominado pelo crime, tem organizações sociais em São Paulo, PCC, organizações sociais entrando nas prefeituras, lavando dinheiro a partir de serviços de saúde, de lixo, você tem times de futebol, e aí esse dinheiro se perde. Ao mesmo tempo, as próprias igrejas acabam se relacionando a partir do momento que você vai perguntar, bom, o cara é dono de posto de gasolina, ajuda num projeto social, ajuda na igreja, vai no culto aí todo fim de semana, o que eu vou dizer que ele é crime? Não dá. E as coisas começam a se misturar. E ao mesmo tempo, quem tem cash hoje para investir em campanha, em caixa dois, quem tem dinheiro vivo? É o crime e as igrejas também. Você abre, não estou dizendo que é isso o que acontece, porque é muito difícil você pegar isso, mas veja as oportunidades e as transformações que vão acontecendo e como a política vai mudando, né? Eu estou lembrando de um vídeo que andou circulando pela internet há um tempo atrás que me chamou muita atenção e que era um vídeo em que entravam numa igreja, claramente numa área de periferia, vários criminosos armados, né, com fuzis e pediam para o pastor dar uma benção para ele que eles iam precisar parece que enfrentar a gangue rival. e o pastor vai lá e abençoa todo mundo e parece uma cena, parece não, é uma cena surrealista, né, mas você fala, mas não é possível que isso aqui está acontecendo, né? É, isso, eu acho que... No meio do culto. No meio do culto. Eu tenho dúvida da veracidade desse vídeo para falar a verdade. Você já viu esse vídeo? Eu já vi, caiu na minha mão e alguma pessoa falou, não, não é assim, mas eu, enfim, não tenho certeza, eu estou te falando de cabeça aqui, mas faz parte da religiosidade e não apenas neopentecostal, porque sempre fez parte da criminalidade, tanto, já que a gente falou em tangaço, né, os cangaceiros eram muito religiosos, a máfia é muito religiosa, tem uma relação com a igreja católica muito intensa, nas favelas do Rio, o catolicismo, São Jorge, Ogum, uma série de ligações dos traficantes com os terreiros de Candomblé, isso sempre fez parte para proteger o corpo, para não morrer e tal. A diferença, agora, um pouco na discussão que aí já é no livro novo que eu trago, é quando esse discurso sagrado passa a ser usado para justificar publicamente uma autoridade e o mágico se torna um meio de justificar o seu poder público e a sua legitimidade como autoridade pública. Então, você tem um traficante que fala, bom, eu sou um traficante escolhido por Deus, eu represento o bem, eu sonhei com Deus e ele me disse, como disse para os outros profetas do Velho Testamento, que eu era um escolhido dele e que eu representava os valores dele na terra e a partir daí eu construí o complexo de Israel e isso é um caso meio exagerado, mas se a gente vai pensar na política, por exemplo, o Centrão nos anos 80 era uma coisa, a partir do momento que ele ganha um discurso religioso e mágico, ele fala, bom, eu estou fazendo os meus esquemas para beneficiar as igrejas e beneficiar Jesus Cristo e beneficiar o bem contra os comunistas que querem acabar com a religião. Você começa a dar um outro tipo de discurso a partir do momento que a racionalidade deixa o debate, e você coloca elementos mágicos no debate para justificar a sua autoridade pública. Aliás, o Comando Vermelho é tão inimigo assim porque o Comando Vermelho é secular, é isso? É, eles tentam construir essa narrativa, tanto a milícia como o Terceiro Comando Puro, mas tem um livro recentemente, por exemplo, que eu conheci e é natural que isso aconteça, de pastores de Cidade de Deus ligados ao Comando Vermelho, tendo uma relação lá. E isso, como eles são grupos que vêm do mesmo território, as soluções vêm do mesmo território, o pastor necessariamente precisa se relacionar com a autoridade do crime, faz parte da diplomacia do território. E, ao mesmo tempo, as igrejas, elas acabam naturalmente surgindo como uma espécie de redutor de danos, porque não necessariamente ela tem um vínculo para lavar dinheiro do tráfico, não é isso. Mas, assim, o traficante, a mãe dele frequenta a igreja, a vizinha também, ele também algumas vezes vai. Então, ele percebe que qualquer dia ele pode virar evangélico também. Enquanto isso, ele vai ser criminoso, mas vai evitar tiro com a polícia, vai evitar troca de tiro, vai evitar ser cruel como ele era, as torturas que ele fazia, caso do peixão, ele não vende crack, só vende maconha hidropônica. Você tem uma redução de danos aí, você tem um processo de profissionalização dessa cena, um processo de uma ascensão do capitalismo aí na cena criminal com a ajuda dos pentecostais. Um Weber criminal assim na cena. um protestantismo e o espírito do capitalismo criminal. No crime, né? Exatamente. Muito bom. Bruno, brigadíssimo pela conversa. Eu quero agora, enfim, te devolver, inclusive, para você falar também o nome do livro que você mencionou algumas vezes, o livro que está para sair, mas para você, se tiver ainda algum ponto que porventura a gente não tenha abordado, você possa trazer e fazer sua amarração final, por favor. Eu não devia nem estar falando sobre isso, porque o livro sai só em setembro. Já tem nome? Já tem nome. Vai sair em setembro pela Todavia e chama A Fé e o Fuzil, Crime e Religião no Brasil do Século XXI. O título é A Fé e o Fuzil. E sai agora em setembro, eu acho que em agosto já entra em pré-venda, também já está bem no limite de ser colocado no mercado. E eu acho que é isso, Cláudio. Enfim, a gente bateu papo, às vezes é o assunto que nunca se esgota, mas da próxima vez a gente fala mais. Só perguntas, né? Combinado. Bem, então, eu quero agradecer ao Bruno por essa conversa excelente, enfim, que acho que esclareceu várias coisas, não só desse caso Marielle, mas a gente chegou de lá até a vinculação do crime organizado com a religião, veja que gama de temas a gente conseguiu tratar aqui, o papel das diferentes polícias, enfim, acho que foi uma conversa riquíssima. Eu quero, então, depois agradecer ao Bruno e despedir dele e também, como eu faço aqui sempre no fechamento, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado o Fora da Política na Salvação, seja no canal do YouTube, seja no podcast, que está disponível em mais de 20 plataformas para quem quiser acessar. e quero, claro, também fazer o convite a quem ainda não está e agradecer a quem já está para se envolver como um apoiador do canal, do projeto aqui do Fora da Política na Salvação, seja fazendo lá, dando uma curtidinha no Valeu Demais do Fora da Política na Salvação no YouTube, aquele botãozinho ali do coraçãozinho embaixo do vídeo, seja se tornando membro do canal e se inscrevendo como um integrante do Clube dos Canais também no YouTube que permite dar um apoio aí periódico, seja de forma similar fazendo uma assinatura simbólica do Fora da Política na Salvação via site de financiamento coletivo bemfeitoria.com e aí o endereço é fácil, bemfeitoria.com barra apoio fora da política na Salvação ou ainda até para quem tem optado por esse caminho fazer um pix para o canal e o pix é o e-mail de contato aqui da gente é contato arroba fora da política não há salvação ponto IV então seja para o pix seja para escrever contato arroba fora da política não há salvação ponto IV bem então de tudo isso eu reitero aí meu agradecimento ao Bruno me despeço dele me despeço todo mundo até a próxima Tchau 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 Fora da política não há salvação um canal e podcast para discutir política produzido por mim o cientista político Cláudio Couto